Faleceu na sexta-feira passada o rabino Henry Sobel, provavelmente a figura judaica mais conhecida do país até dez anos atrás. Henry, que também tinha estudado para ser dentista, formou-se rabino nos Estados Unidos em 1970 e foi contratado pela CIP, a congregação israelita paulista, se não me engano, na gestão do presidente Max Perman, que enxergou nele, ainda recém-formado, uma personalidade marcante. Henry ficou famoso no Brasil por ter se oposto ao enterro do jornalista Vladimir Herzog na ala do cemitério judaico destinada aos suicidas. Segundo o governo militar da época, Herzog teria se suicidado nas instalações do Doikod, dentro do quartel do segundo exército aqui em São Paulo. Na verdade, ele foi assassinado pelos seus torturadores e esse episódio foi um dos que acabou mais à frente derrubando o comandante do segundo exército. Quando Henry chegou ao Brasil, era uma figura um tanto exótica, um rabino americano de cabelos loiros que falava português com um forte sotaque. Mas, além do presidente da CIP, Henry Sobel impressionou também mais uma pessoa. Era Francisco Gotthoff, meu pai e produtor do Mosaico na TV, que logo o convidou para ter um quadro fixo no Mosaico. E assim, sempre no terceiro domingo do mês, Henry Sobel foi se tornando cada vez mais popular com o seu Pergunte ao Rabino, que ficou mais de 30 anos no ar. Mosaico acredita que Henry Sobel foi o membro mais carismático da nossa comunidade, que se tornou, por seus méritos e sua visão humanista, a figura que melhor representou os judeus brasileiros. Ele faleceu aos 75 anos e, como ele diria, o mundo ficou um pouco mais pobre de valores com a sua ausência. Veja agora alguns trechos do Mosaico com o Rabino Henry Sobel. Henry Sobel, que não só é referência religiosa no Brasil, mas participou do Mosaico há mais de 30 anos. Na verdade, nas contas do Henry, quase 40 anos. Foram anos maravilhosos. E minha ligação com Francisco Gotthilf e todos os Gotthilf sempre foi uma ligação de afeto. Eu estou aqui hoje a convite do Mosaico, com muito carinho e com planos para o futuro. Obrigado telespectadores, sempre juntos no terceiro domingo do mês, com novas perguntas e novas respostas. Estávamos sempre juntos, Francisco e eu, no terceiro domingo de cada mês. E ele sempre me recebia em sua casa, como também em seu estúdio, com enorme carinho. A homenagem tinha tanto sentido, porque envolveu uma comunidade, uma sociedade, para a qual nós estamos responsáveis. Shalom Mosaico e vamos manter contato via aérea.